Olá, salve família, vaga 0821 na área, iniciando mais um vídeozão noturno na cidade do Jacinto Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like pra fortalecer, ativa o sininho das notificações e vem com nós, vídeozão noturno naquele modelo Quais são os movimentos aqui? Estão perdidos aqui em busca de um balizão, tá filmando, tá gravando Quem é que é isso aí? É isso aí galera, estamos perdidos aqui em busca de um balizão Informaram pra nós que vai ter um balizão pesado aqui Está aqui de rolê mesmo caçando O balizinho de xenói estralando, vai Não importa a ano, o que importa é a conservação É família, por aqui é tudo parado Não tem nada Para com o somzinho estralando aí, ó Caiu lá no beira do rio, vê? Bora lá ver, ó Será que o movimento é lá mesmo, você tem certeza? Ó, aí bora lá ver, né Lá no meio deserto, mas Tá piscando, tá gravando Eu não, bora lá no outro lado, se depender do que tiver lá, nós volto pra cá, ué Você conheceu alguém ali? Não conheço É isso aí galera, rolêzão noturno No Jacinto, vale do Jequitinhonha, Minas Gerais Voltar por aqui, passando a rodoviária ali, né Vai que tem umas bebê lá Ô cacete, bateu num buraco Tá parada, viu? Tá tendo movimento em algum outro lugar, porque a cidade toda tá parada, né Ah, aonde? Ok Será que é? Vai estar perto de lá, hein, véi Tá perto de lá, a 51 quilômetros Boa, aí É, eu, 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 o Fiz aagem, fiz a... Fiz a... Fiz a... Tá na hora Ha ha Então, a gente fica, tá na... Altençar Oi Vale a pena por Porque pra lá, a homenagem é parte de hoje A homenagem é parte de hoje cheio de mulher bonita né velho não vamos lá qualquer hora dessa fazer os vídeos ontem lá de Almenara velho você tá doido é de diferenciada aí fazer uns vídeos um top lá em Almenara né nós compra lá nós compra se as bebê vale a pena se for para pegar umas bebê top não investimento vale a pena né pai se for para pegar umas bebê top aí o investimento vale a pena eu tô achando que não é lá não será que é